Ah, rapaziada, na chegada eu penso a Deus, pra guiar meus pensamentos, que é pra mim compartilhar com vocês esse momento. A saudade aqui me trouxe no coração desse evento. Essa festa, sem vocês, não teria cabimento. Essa cultura me envolve, mexe com o meu sentimento. É assim que eu reconheço que esse povo é 100%. Ajeito o meu guardamento e a máscara que cobre o rosto. Ajeito o meu capacete, nessa era estou disposto pra declamar a poesia e os versos que eu tenho composto. Só vivo pro tirador, Luciano, pra me livrar dos encostos. E como um bom fibrurguense, eu sigo mantendo o posto. Quem me assiste logo paga, cerveja pro tiragosto. Eu não vivo do lado oposto, Kelly, pra não me tirar do sério. Só Jesus e mais ninguém vai divibar meu império. Meu lema é viver em paz. Pra isso não tem mistério. Eu quase marquei a foda, Luciano. Mas eu pensei no critério. Não dou um braço a torcer. Pra aqueles que querem viver na curva do cemitério. Mas na rima eu acelero. Faço curva mais que sem. Meu cargo na poesia. Não fico atrás de ninguém. Mas venho as proferecer. Leogogó sempre tem. Tem muita gente pegando. Carona nesse meu trem. Mas quando sobe a serra. Fica pra trás e não vem. Cai na ladeira e se esfola. Pensando que se dá bem. E nesse brinquete velho. O Leogogó hoje empaca. Eu brinco por gosto, não faço. Nem um papel de babaca. Nessa festa eu vi tudo. Pra deixar a minha marca. Agora o tempo fechou. Que Leogogó agora chegou. Quebramos pão da barraca. Olha o meu rapaziada. Agora o tempo fechou. O Leogogó é uma poesia, gente. Nessa cidade está a sona. E o Leonardo traz consigo. E suberança do aroma. Pousadamente que narro. Muito descansada chorona. Deus de minha mocidade quer. Me arrepio com sanfona. O toque dela calenta. Dá perdão a quem me detona. E o ódio não acha espaço. Quem dizem, é meu fracasso. Hoje enfiou o pé na lona. A minha alegria brincando. É mais que ganhar diploma. Sabe aonde eu encontro, gente? Força pra quem pergunta e questiona. São nessas pessoas humildes. De falar até negoções. Que o país está na merda. Política virou a cisona. Mesmo a crime nos molascando. A fé do povo é grandona. E meu vagão tem carona. Pra quem gosta de repente. Folia hoje, Luciano. Aliás, antigamente. É um grupo de pessoas. Famosa e bem atraente. E nesse crime novento. O Leonardo pronuncia. Eu já estava com saudade. Dos amigos de folia. Mesmo nas madrugadas. Mesmo a noite estando fria. Eu me aconchego na farda. E me aqueço na fantasia. Enquanto tiver energia. Meu sorriso está no rosto. Se eu for falar do Brasil, gente. Sei que vou causar desgosto. Um dia vai melhorar. Eu também estou sem reforço. Embora alegre cantando. Tô sem um centavo no bolso. Mas quem tem fé é meus amigos. Nunca vê o fundo do poço. Nem que a corda é meu pescoço. Não me esconda ou bota a cara. Nessa farda eu tenho suporte. É Jesus que me ampara. Eu sou a pedra no sapato. Nos pôr eu faço a casarra. Conselheiro é minha cidade. Vai lá que a gente se esbarra. Lá tem água cristalina. Eu vejo a pureza da jarra. E nesse feste é importante. Meu ganheiro se prepara. Sem querer vão gloriar. Mas na escrita de chegar. Esse nego é cheio de marra. Vamos lá. Com pensamento perfeito. Sem a graça de Deus faz. O coração bate sem jeito. O sofrimento supera. Aumentando a dor no peito. Se vocês me receberam, povo de Alemparaíba. Com muita alegria eu aceito. Pois eu trinco desse jeito. Para não cair minha moral. Eu tento fazer o melhor. Para todo esse pessoal. Não existe poeta forte. Somos todos nós iguais. As graças elestiais. Vem na mão de Jesus Cristo. No presente ou no futuro. Onde chegar todo o visto. Pois é em cada brincadeira. Uma vitória eu conquisto. Eu agradeço a Deus do céu. Que me ajudei em oração. Pois é minha satisfação, meus irmãos. Está junto de vocês. Espero que o amor de Cristo. Aumente a cada mês. E que Deus abra minha mente. Assim como sempre fez. Jesus Cristo é a lembrança. É vitória, amor e fé. É o Espírito que me guia. As graças de São José. E a santa parecida. E as graças de Nazaré. Pois eu sou aquele poeta. Que nunca rega maldade. Pois eu trago em meu peito. Toda a luz da amizade. A mensagem de paz e amor. Que expanda a falsidade. E meu batalhão completo. Da mais pura felicidade. Eu só tenho simplicidade. Porque Jesus é meu guia. Ele está sempre ao meu lado. Sempre noite e dia. E o grande dedo de Deus que faz essas poesias. Eu também quero deixar um grande agradecimento. Por você estar escutando esse meu brinquedo atento. Porque Jesus é meu guia. E está no meu pensamento. Ele governa a minha mente. E me dá ensinamento. E o poeta de Novo e Público já chega nesse momento. Vamos lá, rapaz. E o poeta de Novo e Público já chega nesse momento. Olha, rapaziada, senhor. Valeu, meu Pai eterno. Meu bom Jesus poderoso. Rei de todas as nações. Pai misericordioso. Me curva com seu poder. Com seu manto glorioso. Vem agora nesta hora. Para tocar em minha alma. Para que eu leve o nervoso. O poder de você acalma. E no caminho das vaia. Eu só encontrarei as palmas. O Deus de Isaac e Jacó. De mais reza em Abraão. Deus que darás o cano. A quem merece o perdão. Pois muito semblante na face. Persistir em vossas mãos. Eu quero levar esse povo, gente. Sua palavra em teu nome. E as fatias de pão. Que expulsa cada fome. E o amor que abonece. O duro coração do homem. Rezai junto de nós. O seu amor verdadeiro. Faça que em toda a terra. O mal fique prisioneiro. Faça de um homem criança. E de um leão cordeiro. Abençoe a todo o povo. Que seus anjos sejam postos. Para que eu não seja julgado, patrão. Pelo que trago no rosto. E sim por minhas palavras. Que é o que faço por gosto. Jesus Cristo é a minha vida. Para cortar o mal a minha batalha. Peço a Deus que me ilumine. Nas horas de festivalha. E hoje com seu poder. Aqui eu não terei falha. Quem quiser o perdão é eterno. Não há vergonha que impensa. Sou humilde no que faço. E é por Deus que eu vivo nessa. Eu brinco porque eu gosto. Não é por pagar promessa. E meu humilde brinquedo. Dessa forma se começa. Vamos lá, rapaziada. Eu sou forte feito aço. Feito bala de fuzil. Hoje eu vim mostrar pro povo, Luciano. Que eu levo a nota mil. Agradeço o dono da festa. Que as suas portas se abriu. Que esse povo tão gentil. Que a gente já fique sabendo. Também enfrento barreira, gente. Nego assim eu vou vivendo. E eu vi a doação veneno. E sem querer botar bronca. Eu sei que a verdade dói. Mas mentir não adianta. Sou tão dereza e sabido. Sou honesto. Não mentindo. A minha voz ela é santa. Tudo pronto. Eu já cheguei. Sanfona, salta, alavanca. Por cima as bandas de novo. Vamos esquentar minha garganta. Vamos lá, rapaziada. Podia me avisar, gente. Que eu tinha chegado mais cedo. Estou um pouco atrasado, rapaziada. Mas eu trago meu enredo. Conta um verso na cabeça. Não precisa guardar segredo. E quem anda bem preparado. Não sai de casa com medo. Se você me dá licença, povo de Apulho e Paraíba. Vou chegar nesse festejo. Já que me deram licença. Vou entrar com educação. Mas vou pedir meus ouvintes. Um pouco de atenção. Pra me mergulhar na fonte. Além da imaginação. E deixar meu raciocínio. Chegar numa conclusão. Que o verdadeiro poeta. Não anda na contramão. Não fala palavra em vão. E também não dá mancada. Faz as rimas bem perfeitas. E as trovas bem trovadas. Pois o poeta, quando é poeta. Traz a mente preparada. Vim brincar nesse evento. Olha que coisa engraçada. Dinheiro funil mulher. E uma cerveja gelada. Eu quero viver a vida. E ser feliz em mais nada. Às vezes eu fico triste. Insatisfeito e calado. A caneta me consola. Quando estou amargurado. Discuta aí meus irmãos. Pelo verso demorado. É que o freio da minha língua. Ele é intenso. Que galera. Não morreu pra fazer. É que o freio da minha língua. 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 É que o freio da minha língua.